Oi galerinha, estamos aqui de novo eu e Lopim, né Lopim? Graças a Deus, estamos aí com o canalzinho de novo E galera, quero agradecer a vocês aí dos inscritos aí que estão se inscrevendo aí no canal Estou gostando dos likes de vocês, o canal da gente também está crescendo muito Cada dia que se passa nós estamos ficando mais agradecidos, eu e Lopim E outra galera, vocês estão pensando que o Lopim está doente aí? O Lopim está doente não É porque se vai fresco, ele pega e ele fuma Só dá para fumar essa porra, já briguei com ele, não tem jeito, mas ele não está doente não Fala aí Lopim, pessoal aí Quem não fumar nesse mundo, não está fumado Ó a piadinha que ele diz, é desse jeito, a moedinha, toda vez que eu falo é desse jeito Quem não fumar nesse mundo, ele não vai ter fumado, para que isso? Agora eu vou tentar contar aqui, no final do ano nós comemos um porco Então tem coisinha ali pendurada na porta Tem o que? Coisinha Coisinha de porco Eu vou matar um porco, nós comemos a carne todo dia, ficou só um coisinha para nós comer com arroz Então coisinha é cachorro E eu dei mais um bode Eu dei muito de jeito aqui no terreiro Deixa eu perguntar a você, olha para eu Tu deu bode a quem homem? Para nós comer tudo É que é de mentira bicho De mentira o que? Fala aí pessoal mais aí, faz mais alguma coisa Dos seus fãs, agradeço o pessoal porque está se inscrevendo no canal da gente Entendeu? Por que? Só quem tem bode aqui é o Sofia Tem Sofia nada? E eu, a minha lá? Você não tem nada Chulieta Você tem só a cabritinha velha magro Tu tem os fãs secos Agora eu tenho mais o fãs secos Agora eu tenho mais o fãs Tu tem o que? Bode Você tem muita orinha grande Deixa minha orinha aí Lopim Lopim, deixa eu te perguntar um negócio a tu Tu tem conceito bom? Tu tem conceito bom? Conceito Conceito? Sim Conceito que eu chamo é Espera aí, vamos fazer uma pergunta Lopim, o cabra aqui é casado Qual é o conceito que tu dá para ele? Para ele viver mais a mulher dele? O excesso, não brigar de jeito nenhum Ah? Não brigar Não Deixa eu pegar Coitado Não, eu estou perguntando Só para o homem e a mulher Não vim botar a menina no meu aqui não, safaia Você deixa essa cabinha ali, hein Lopim? Qual é o conceito que você tem para o homem e a mulher? Que é casado Dizem E o que mais? Isso, não brigar Ah De jeito nenhum Quando a panela está cozinhando o feijão E quando o homem é solteiro? É? E quando o homem é solteiro? Arruma uma porra Arruma o que? Uma porra Lopim Pode falar isso não Um chifre grande demais para passar na porta Como é que faz? Arrumar um cerote e encerrar dentro das portas Para não me enganchar na porta Mas ele diz que encerra a porta todo dia, e aí? Todo dia Todo dia ele encerra o chifre, e aí? O copão motor serra Tem que encerrar para eu não mato Eita Lopim preto da porra Mas o que? O que é que tem, pô? Vamos encerrar o chifre E a mulher que ela diz Que a mulher diz João Pergunta o Lopim Tem uma mulher que leva muito chifre O que é que acontece? Para passar nas portas E aí? Rapaz Manda ela vir sentar no teu colo, como é? Vem sentar no colo de vó No meu não, seu casado, filho da pé Tá querendo bater o papel de casa, hein? Vem botar essa mulher que leva chifre no colo de vó aqui Não, no meu não É com seu casado Não posso não Não pode dar uma porra Oxe Aí eu vou ver com duas mulheres Lopim Tem um namorador que tem seis Tem mulher Mas que tem seis não tem nenhuma Porque não quer É Eita Pois tá bom Corta esse aí esse vídeo aí E para o pessoal que o nosso vídeo indica fazer o que? Meter o dedo para o Brasil inteiro e explodir O mundo inteiro Aí diga Galera se inscreva aí no nosso canal Diga Diga Se inscreva aí no nosso canal Meu De Lopim e de Ivão Que João é muito sem vergonha Sem vergonha Lopim galera Vocês pedem para mim filmar um monte de coisa aí É Filmar Lopim Até Lopim cagando Eu vou filmar A partir do mês que vem Tá pulo Tá passando um vídeo assim Um vídeo perdido Porque galera A gente está começando agora Eu estou aprendendo mais aí É e você galera Pega aí Deixa o que vocês querem que eu faça pro Lopim Lopim faça comigo Faça pergunta pro Lopim A partir do mês que vem Eu vou filmar Lopim Até debaixo de um pé de pau Que vocês pedirem Ou cagando ou mijando Eu vou filmar ele Fui maneiro Que eu vou fazer essa vergonha Ando na moita caçando Como? Pois fala ali O que é disso aí Vou filmar lá em baixo Minha sogra cozinhando Vou filmar gato lá Prontando com gato também Viu galera Vou filmar tudo isso aí Vocês pedirem para filmar tudo aqui do Nordeste E mostrar ali a paisagem ali também ó Eu vou mostrar tudo no mundo aí Que diabo aprontar aí Que diabo aprontar aí agora Eu vou mostrar para vocês Vocês pedirem para mostrar né Lopim Eu vou mostrar eles né Tu vai cagar Fica amostando o povo Tu cagando Tu vai cagar Ah te lascar eu fiz uma égua Oxê então É para os fãs ver tu cagando Poxa agora lascou Deu uma festa aí mesmo Aí tu fica Fifi fi 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 Agora é de uma bexiga mesmo. Para tirar a capa de rapariga. Ai, ai, ó gente. Mas não é boa não. Tu não fica debaixo de pé da hora aí quando tu é garota e fica. Fifi, 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 fifi. Fá, fá, fá. Até a porra. Tá isso aí galera, valeu.